Música Aloha galera, ela não vai na área Você quer aprender a fazer o front flip? Fica ligado Música 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 Estou aqui hoje com o João Foca, o campeão do Kapalua Body Surf Pro Vai dar as dicas para a galera que quer aprender a fazer essa manobra sinistra na onda Explica aí João como é que é Então, não é tão complexo quanto parece Você tem que esperar o momento da onda A gente costuma dizer, por exemplo, a onda triangular Quando você dropa é onde você tem mais energia Então você vai dar meio que uma, como se fosse uma virada olímpica Mas sem desvirar A virada olímpica você vira e vira de costa para poder voltar na piscina O front flip é literalmente uma cambalhota de costa Tem muita gente que faz um pouco de lado, como se fosse um rolamento de jiu-jitsu Mas o que eu mando é totalmente reto Literalmente é uma cambalhota de frente E depois quando eu concluo essa cambalhota Eu uso os pés para poder dar uma pernada para trás Me impulsionando para frente Então é uma cambalhota e eu chuto, né? Literalmente Empurro a água para ela me impulsionar para frente Não, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades Talvez seja continuar na parede da onda Sem que ela te engula Então talvez é só dar a perna Isso, é só dar a perna Porque ela vai te empurrar E também depende muito da onda Mas são algumas dicas O rolamento Bem forte Joga a perna mesmo Como se fosse uma cambalhota Como se fosse um mortal Joga de frente Depois chuta e estica Certo Depois que você bateu Você estica bem Deixa o seu corpo bem duro Porque aí a onda vai te levar de volta Tu falou da onda triangular Então se for uma onda cheia Já é mais difícil É, uma onda cheia Ela pode te deixar para trás Porque ela não vai ter força, né? Você vai mandar e vai ficar pelo caminho E tem que ter um certo tamanho? Tipo um metro? Não, meio metrinho Até meio Dependendo da onda Depende muito da formação Entendeu? Se ela for muito cheia não dá Se ela for muito buraco também não dá Entendi Ou então dá para Você pode também treinar Mandar reto Vai reto Treina o movimento Sim, sim Para quando você estiver bom no movimento Você começar a mandar o movimento Na parede De tentar continuar fluindo Aí tipo vai reto Pegou e vai na espuma Deixa a espuma levar Vai reto e tenta completar Sai lá na frente com o feio Mas termina com os braços para o lado Para frente Esse reto Se você for treinar reto Você pode Ficar com os braços para trás Ou simular a base Tá Que você vê a base Que você quer treinar Tá Mas na parede Você tem que continuar com a base E aí precisa fazer Essa dica da perna também Quando vai reto ou não? Como assim? É, porque você falou Que quando você pega na parede Depois você dá a cambalhota Você dá tipo uma pernada Isso, é um chute com as duas pernas Isso Aí também nesse reto da espuma Também faz com as duas Sim, para você se impulsionar lá na frente Tá E fica mais fácil Ou fica mais difícil Quando está com a hand planning? Olha, com a hand Eu vou te confessar Que eu nunca tentei Tem gente que manda Tem um pessoal lá Lá na Rocinha mesmo Que manda com o hand Ele chega a dar um kick Por cima da água Que ele consegue apoiar A pranchinha e mandar Eu já acho um pouco Mais complicado Porque é um acessório a mais Que você vai dar dentro da água Para poder você puxar para fora Mas quem tem já mais Mais domínio com a pranchinha Então pode ser que consiga fazer melhor Eu já não consigo Entendi Eu prefiro sem E aí tipo O primeiro que tu mandou Faz quanto tempo? Foi esse ano que começou a fazer? Então Eu já tentava isso Sem saber que existia essa manobra Muito tempo atrás Eu falei Pô, será que dá para dar uma cambalhota de frente? Vai tentando Mandar reto e tal Aí depois Quando começou a surgir uns vídeos Em Point Panic Aqueles vídeos O cara mandando bem de lado De lado Enrola E continua na onda Que eu comecei a treinar mais Comecei a treinar, treinar Muita câimbra O rombro saiu do lugar Algumas vezes Que eu tenho um ombro ruim Saiu Mas aí começou a fluir Primeiro dia que eu caí Com o pestilho aqui Que eu fiz o fanaca Ele falou Ah, vamos tentar fazer o frontflip aí Eu estou aprendendo também Eu falei Ah, vamos Fui toda animada Parecia um caminhão Passando por cima na onda Tipo, você tem que acertar o tempo Senão ela te engole Aí engolir aqui Indorou o embaçado Ah, que pesado Foi, eu fui logo tentar na onda Na onda mais pesada Mas você continua treinando aí Você Também quando você pega a onda Mais tranquilinha Sai fácil E o pé de pato ajuda Tipo, nessa história O modelo Igual tu usa o tritão Sim Justamente o tritão Por ele ser Esse pé de pato Ele é mais curto Alguns dos pés de patos São maiores São mais largos Esse não Ele foi totalmente estudado Pra isso Então ele é Um pouco mais curto Ele não te atrapalha Então no final da onda O que eu faço É mais ou menos isso aqui E no final da onda Eu chuto Na hora que eu chuto Eu continuo Então o pé de pato Ele é essencial No front flip Eu acho que sem pé de pato Difícil, né? O cara que fizer isso É um ninja Dá pra mandar Eu vou falar que é impossível Mas Mas é coisa de ninja Eu costumo dizer assim Surfe de peito Né? Tem um jacarezinho Eu costumo dizer Tem um jacarezinho Que é aquele princípio Você com o pé no chão Dando um pulinho Agora o surf de peito Ele exige um acessório Então o acessório É o pé de pato É a mesma coisa Que você surfar Surfar Sem prancha Então não dá Tem que ter um acessório Até mesmo pra segurança Segurança Que você vai ficar mais veloz Você vai nadar mais Então você vai se sentir mais seguro Legal E o nosso tritão Ele é muito confortável Cai como uma luva É Só que no pé É Boa Boa Obrigada por ensinar a gente Eu vou tentar Eu que agradeço Vamos ver né Vamos ver se vai sair Pelo menos na espuma Vai Vai sim Uma manobra dos feras E quem quiser seguir o João Segue aí É arroba joanfoco Lá no Instagram Isso Dá aquela força E também se inscreve aqui no canal Beleza? Aloha galera Até a próxima Tchau 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 Tchau